Lucifer, oh Lucifer Agora que conhecem a verdade É hora de formar a humanidade Mesmo com minhas funções restritas Mesmo com minhas funções restritas Vou me rastejar Vou envenenar E continuar Luciferando vidas Luciferando vidas Agora que conhecem a verdade É hora de formar a humanidade Mesmo com minhas funções restritas Mesmo com minhas funções restritas Vou me rastejar Vou envenenar E continuar Luciferando vidas Luciferando vidas Satã me criou Luciferando vidas E a fé não gostou Luciferando vidas Luciferando vidas Frutífero ao universo Luciferando vidas Sua queda terá impacto Evoluir de um macaco Do cativeiro Frutífero ao universo Luciferando vidas Sua queda terá impacto E evoluir de um macaco E evoluir de um macaco A lá 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 Legenda Adriana Zanotto